E ae pessoas, beleza? Como vão? Como estão? Então nesse vídeo aqui eu vou fazer uma ajuda para quem vai começar no Master Duo agora e não entende muito do que botar no deck esse é um vídeo de 21 cartas para se botar no seu Mind Deck que vão te ajudar demais na rankeada então bora conferir aqui, vou falar um pouco sobre elas pra vocês entenderem melhor e bora lá começando aqui tem aqui as 21 cartas que eu recomendo você usar no seu deck para a sua rankeada as melhores cartas possíveis para várias situações diferentes e vários decks diferentes então vamos começar aqui pelo Ocultador de Efeitos é o Magic Veiler, né? basicamente o Magic Veiler é um hand effect ele descarta da mão seleciona o card do oponente no turno do oponente e nega os seus efeitos é um bom card se você quiser negar fácil ele nega face up, né? e é isso é um negate de hand effect durante a fase principal do oponente é muito bom temos o próximo que é o Draw Pássaro Fechadura é outro hand effect outro hand effect se seu oponente buscar um card você ativa ele e pelo resto do turno ele não pode buscar mais nada ou tipo acabou o search do cara é um bagulho muito irritante eu que jogo de magia e se eu levo isso aqui meu deck morre, cara meu deck não faz mais nada então vamos pro próximo que é eu adoro essa carta Max é um card maravilhoso, cara quando sabe o que ele faz tem que saber agora você vai saber agora, cara até agora foi só hand effects ele também é um hand effect você descarta da mão e nesse turno se o oponente fizer especial sumo você dá um draw não importa se ele fizer especial sumo você puxa uma carta é um bagulho muito bom, cara elas são uma carta maravilhosa vamos pro próximo aqui que é a odiada e também amada por muitos, né? que é Ash Blossom a Florescer das Cinzas e Primavera Feliz é outro hand effect você descarta nega busca quer dizer não falei a ordem errada se o oponente buscar você nega se o cara ativou um Skullcrawlbat performa paula que busca um pendul você nega se o cara ativou o HUD do Dark Magician que é o Mago Negro pra buscar a carta do Mago Negro você nega então se o cara ativar qualquer coisa que busca você nega não só busca ele tem invocação especial também do deck ele envia a carta pro cemitério é uma carta como eu disse de amor e ódio vale muito a pena ter isso aqui no meu deck dá pra você usar por exemplo dá pra você usar no mínimo duas delas em todos os seus decks e dois Pax C também que eu recomendo muito talvez eu optar até por usar três deles dois tá ligado? aí vai do seu como se o deck tá sendo montado de você, né? aqui temos mais um mas não menos importante que é o outro round effect é a a peraí fantasma Belly mansão assombrada é o outro round effect que eu tava falando basicamente o efeito dela é se o oponente adicionar um card do cemitério ao deck ou ao deck adicional ou invocar monstro especial de monstro do cemitério banir o card ou mais no cemitério você ativa ela e nega então se o cara for achando o card do cemitério à mão ou deck ao adicional que é o extra deck né você pode negar especial se você não cemitério você pode negar se você não se você não pode negar é um card bacana mas eu praticamente prefiro usar a Ashe acho que é melhor melhor um papel então agora vamos falar das spells que é bom você usar no deck que é o high deck clássico você consegue pegar fácil no jogo é só fazer o modo solo arpears para limpar a spell e trap do oponente contra deck pendula esse daqui é maravilhoso e contra outras decks também né por exemplo é o glitch que é um deck que coloca muita carta setada na spell e trap zone então tu sair com isso daqui é maravilhoso também tem um monster que nasce que é um monster born ou reviver monstro como está na tradução basicamente se ativa e invoca um monstro do cemitério do seu ou do oponente do seu campo você consegue pegar ele também no solo do jogo é bem bacana bem útil pode te salvar várias vezes no duelo isso aqui também temos o goblin inexperiente você compra uma carta e depois aumenta o ponto de vida do seu oponente em mil qual é a ideia disso aqui vamos supor o deck my deck usa 40 cartas se você usa 37 cartas você pode botar 3 dela é como se você jogasse 37 cartas porque você vai puxar uma carta e é como se você não perdesse nada é um bagulho bem interessante para você usar e caso se o deck está sobrando espaço e você queira botar alguma coisa pode ser a opção para você também temos a Polish Burial o enterro tolo envia o monstro do seu deck para o cemitério é bem simples joga para o cemitério atualmente todo o deck do metagame tem efeito no cemitério então você quer jogar coisa para o cemitério em algum momento você vai querer jogar coisa para o cemitério tem muito carlos que ativam no cemitério então é bem útil isso aí também temos a 1x1 One for All envia o monstro da sua mão para o cemitério invoca o monstro de level 1 do deck no campo por especial tem outros decks que usam level 1 no deck por exemplo tem tuners que são level 1 que você pode invocar do deck direto que vão te ajudar tipo glow up é tuner ele se invoca do greve também é que eu não sei se ele está abrindo Master Duel ou limitado não sei como está no Master Duel mas enfim é uma carta muito útil se você usa level 1 por exemplo tuner mesmo como eu acabei de explicar mas tem outros level 1 que você pode invocar também não só tuner do deck e agora vem o spell de draw também assim como o do o start goblin aqui que é o goblin inexperiente tem essa o pote dos desejos é uma carta meio pesada mas se você não tem medo de arriscar você pode usar ela tranquilo eu não sou muito fã dela mas você não liga de arriscar basicamente você banha 10 cartas no topo do seu deck e dá 2 draw é um draw power bomb mas você perde 10 cartas no deck eu quero arriscar então vale de você de como o seu deck é montado também temos a pote da extravagância o começo da sua fase principal a primeira coisa que você tem que fazer é ativar ela você não pode ativar mais nada se você ativar outra coisa você não pode ativar ela você banhe 3 ou 6 cartas do seu deck adicional e cumpre 1 para cada 3 cartas então depois que esse efeito resolve você não pode dar mais draw mas nada impede você de buscar você não vai poder mais dar draw beleza também temos aqui uma carta que eu acho maravilhosa e você provavelmente vai ter que botar no seu deck que hoje em dia o Master Duo que é o Master Ruler todo deck do meta tem negate se você vai jogar ranqueada já espere que se o cara começar o turno você vai levar negate é garantido tipo 99% de certeza que o cara vai ter negate no campo e esse card resolve todos os seus problemas se o cara botar 4 negate ele se ativa e até o fim do turno negue todos os monstros do oponente que o freio fez de para cima e ele não pode usar efeito em resposta a esse efeito então tipo se ativou lascou todo o combo que o cara gastou lá 300 segundos é um bagulho muito bom porém ele não leva dano é justo você tirou um combo absurdo do cara não leva dano é nada mas se você ativar isso dá-lhe highgack resolve seus problemas não é simples é uma carta maravilhosa você vai querer ter talvez de 1 a 3 dela acho que vai depender do seu deck de quão bom seu deck é porque esse daqui é 1 de pra caramba talvez usar a 2 a 3 enfim vai ser de vocês eu ainda não consegui pegar ela eu quero pegar aí também temos essa daqui que é tipo uma mistura de highgack e arpis features é o spawnador das arpias basicamente se você não tem carta no campo você ativa você pode escolher destruir todos os monstros do oponente ou todas as spawns do oponente uma carta de duas vias tem essa pena trava que é se você não tiver card você só pode ativar se não tiver card no seu campo né mas é uma carta pra você começar na mão né é uma carta pra você dar draw depois enfim uma carta que você quer sair com ela na mão e é bem útil né porque você como eu disse antes é o glitch que você coloca muita carta na área de spell trap ativou ferrou legal cara é simples magícia mago negro enfim tem vários decks que podem te ajudar drasticamente e também tem uma spell meio sapeca aqui vamos dizer assim que é talento da tática tripla e se o oponente ativou um efeito de monstro durante a sua fase principal ative um desses efeitos compre duas cartas ou tome o controle de um monstro do seu oponente e controla até o final na fase final olha a mão do seu oponente e selecione o card dela para embaralhar no deck então você pode ativar um desses três efeitos cada oponente ativa em um monstro na sua fase principal é bom ou você dá dois draw rouba o monstro do cara enfim ou olha a mão do oponente e devolve o card do deck da mão dele para o deck é uma carta muito boa e também temos esse pote que é o meu favorito que é basicamente banda selecione selecione repara essa daqui você pode escolher essa vai banir aleatório essa você escolhe as três e seis então selecione e banda três ou seis cartas do seu deck adicional que é o extra deck né com o face para baixo lembra que é para baixo e pelo resto desse turno você não pode qualquer dano pera pelo resto desse turno qualquer dano que seu oponente sofrer é dividido pela metade além disso escabe cards do topo do seu deck igual com o número de cards das banir então se você bane seis vai olhar seis cartas do topo do seu deck e vai adicionar uma é um bagulho muito bom gosto bastante de usar essa carta aqui em decks que não precisa muito de extra deck né se você não está usando um deck de ritual você pode ativar tranquilo banir qualquer coisa lá e pega um card dos seis do topo é um bagulho muito bom também de usar você pode ativar uma por turno e é isso e também tem aquela questão da outra que você não pode dar draw com o resto do outro também ativou você não pode dar draw tem uma spell aqui provavelmente vai ter que ter duas também que é chamado da covas escolha o monstro do cemitério do oponente e ban se isso acontecer até o final do turno ela está negada é basicamente isso você pode ativar uma vez por turno a lista com o mesmo nome tá com a original enfim vamos supor o cara ativou uma Ashe em turno ativa ela em sequência a Ashe perde efeito o cara ativou Maxxen usa ela Maxxen perde efeito o cara ativou o Valer usa ela perde e tem essa aqui também o designador de cross out é bem nessa pegada chamada da cova aqui um pouco diferente basicamente declara o nome de um card e ban do seu deck principal e esse card vai ficar banido vai ficar negado então é o mesmo esquema se o cara ativa uma Ashe tu ativa ela e ban a sua Ashe aí o Ashe do cara vai estar negado é o mesmo esquema só que usando do seu deck é muito boa também temos aqui uma vence a fala também que é a gota a gota proibida envie qualquer número de outros cards da sua mão ou campo para o cemitério seleciona esse mesmo número de monstros que seu oponente controla e até o final do turno ataque dele diminuiu pela metade além de seus efeitos são negados em resposta a ativação de cards seu oponente não pode ativar cards então se você ativar não pode dar resposta ou efeitos de cards com o mesmo tipo original que foi enviado para o cemitério então você ativou descartou 3 cartas da monstros pode negar 3 monstros do cara é muito bom essa é uma carta ótima para deck pendula você pode jogar as esquinas para o cemitério e pegar apesar que eu acho que não vai ativar porque tem que ir para o cemitério e pendula iria para estrasória então eu acho que não funcionaria com o pendula dá para usar em outros decks contínuas você vai para o contínuo do fire king né fire warrior aqueles decks lá que tem contínuas você pode jogar contínuas para o cemitério e negar uma carta muito boa tem uma muito legal que é a impermanência infinita escolha um moço que fez para cima com o ponente controla e negue seus efeitos até o final do turno e depois se este cara estava baixado antes da ativação e estiver no campo na resolução pelo resto deste turno todos os confronto de magia magia nesta coluna são negados se você não te controlar no card você pode ativar este card da sua mão então basicamente você entrou lá na coluna do meio da zona zona do meio tu negou um monstro essa coluna do meio sua e do oponente sua e do oponente vai ficar negado se ativar uma spell nessa coluna ela vai estar negada se ele ativar também nessa coluna vai estar negado uma coisa para trás é uma atrapa muito boa você pode usar até lá no turno se você começa no segundo você pode usar no turno do oponente ajuda bastante isso aqui pode ativar lá na mão ou do campo e do campo esse efeito a coluna é só do campo na mão não vai ter esse efeito então são essas vídeos que eu recomendo você pegar para dar uma ideia para usar nas ranqueadas gostaram deixe aquele like comenta compartilha no tweet e é isso para nós encerrar o vídeo aqui e é isso falou valeu é isso é isso é isso Obrigado.